Então, vamos fazer a bolsa, tá? Tô usando o tricoline, tá? Olha, conforme já falei na aula anterior, né, onde eu mostro os moldes, tá aqui, olha. Principal, fiz um quilte, já. Duas da parte principal. Essa aqui eu fiz um detalhe, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Fiz um detalhezinho. Deixa eu só passar essas medidas pra vocês desse detalhe. De repente vocês, né, acham interessante fazer, olha. 19 por 37, esse detalhe que eu fiz, tá? Só pra falar pra vocês. E aqui é 17, porque eu deixo um centímetro pra dentro. 17 por 37, tá? Aí eu só fiz juntar os dois, tá bom? Aqui é o bolso. Duas da parte principal e duas pro forro. Aqui é o zíper, né, que eu já mostrei pra vocês, já falei o tamanho. Aqui é os 22 centímetros, né, de zíper. Eu tô usando o número 5. Aqui as alças, são duas. E aqui é a aba, que eu já arredondei, coloquei a entretela. Já costurei, fiz os piques na lateral e vou desvirar. Pronto. Feito isso, essa parte que fica a entretela fica pra cima. Eu vou passar aqui uma costurinha rente em toda a volta. Ok? O zíper. Já ensinei em vários, né, gente, no meu canal. Olha, tô colocando aqui, o zíper tá pro lado, o sol tá pra baixo. Vou colocar, posicionar essa parte aqui, olha, lado direito com a parte do avesso do zíper. Vou passar aqui o pezinho de máquina. Passou o pezinho de máquina, desvira, dobra novamente, vem aqui, ó, e passa outro pezinho de máquina bem rente. Vai fazer isso dos dois lados. Bolso. É, eu vou logo fazer isso aqui, aí eu vou mostrar pra vocês a parte do bolso. Tá bom? A aba já costurei, tá? E o zíper já coloquei as travas. Encontrei o meio e marquei já, os dois lados, tá? Agora, vamos costurar o bolso. O bolso que tem, né, 25 por 24, essa parte que tem 25 é a largura do bolso. Então, vamos lá. Também já marquei o meio de todas as quatro peças, tá? Forro e principal, vamos lá. Vamos pegar o zíper, com o cursor pra baixo. E vamos fazer isso, olha. Tá aqui as marcações. Deixa eu colocar aqui, marcação com marcação. Direito pra cima e o cursor virado pra baixo. Direito com direito. Marcação aqui, ó. Tudo certinho. Passa a costura. Desvira. E rebate essa costura aqui. Aí vamos pra cá. Forro. O lado direito pra cima. Vamos colocá-lo aqui as marcações. Dessa aqui. Pro direito pra baixo. Tô aqui posicionando com todas as marcações, olha. Vou... Vou... Nós vamos passar uma costura aqui também, desvirar e rebater essa costura. Vamos lá? Vamos lá? Então, já posicionei o zíper. Passei a costura, né? Assim. Fica assim. Agora, vamos fazer isso. Colocar ele assim, ó. Dessa forma. Pegar assim, dessa forma. E arrumar bem, tá? O forro... Com a parte principal. Fica tudo certinho. Olha, assim. Dessa forma, ó. Porque a costura, depois, vai passar nessa lateral, tá? Pronto. Vamos môr direitinho, olha. Fica assim. Agora, vamos pegar o forro. Vamos colocar. Deixa eu colocar dessa forma pra vocês verem, olha. Essa parte do zíper vai ficar pra cima. Aqui. E vamos... Observe que essa parte aqui de baixo fica exatamente da largura do bolso. E vamos fazer isso. Essa parte do direito tá pra cima. Vamos colocar direito com direito. Aqui, ó. E vamos passar... Uma costura. Mas vamos deixar nas laterais... Um centímetro. Deixa eu botar isso aqui pra vocês entenderem. Olha, um centímetro. Vamos marcar aqui... Um centímetro desse lado. E um centímetro do outro. Aí vamos passar uma costura começando com retrocesso a partir dessa marcação de um centímetro. Retrocesso e termina com retrocesso. Só nas embarcações. Daqui pra cá. Pezinho de máquina, tá, gente? Retrocesso e termina com retrocesso. Pronto. Passei a costura, olha. Daqui pra cá. Ficou essas laterais aqui livre. Tá? Agora vamos fazer isso. Gente, bem atenção aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui essa lateral. Só pra cortar esse excesso aqui, pra não confundir. Vamos lá. Tá assim. O bolso tá aqui dentro. Então, vamos pegar essa parte de cima, dessa lateral, e fazer isso. Olha aqui. Fazer mais uma vez, tá? Assim, ó. Eu fiz isso. Agora, eu vou fazer isso aqui. Trazer de novo isso aqui de volta. E colocar nessa posição. Eu tô fazendo assim pra vocês verem melhor, tá? Pronto. Só pra mostrar pra vocês. Ficou assim. Agora, eu vou virar o outro lado aqui. Eu vou fazer isso, olha. Só pra fazer isso aqui. E fazer a mesma coisa. Eu só prendi aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vou fazer a mesma coisa, olha. Trazer isso pra cá. Pra cá. Aí, eu... Faço isso. Assim. Aí, eu vou prender, né? E fazer uma costura, pezinho de máquina. Em toda essa lateral. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. O que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Ok? Deixa eu mostrar novamente pra vocês. Nessa costura de baixo, eu marquei um centímetro e costurei, né? Então, nós temos que deixar também um centímetro aqui. Vamos fazer novamente? Olha, pra quem não tenha dúvida. Tá aqui, né? A parte da caixinha. Tá aqui. E o bolso tá aqui dentro. Então, é pegar essa parte aqui. Olha. Tá exatamente assim. Observe aqui, ó. Aí, você vai... Deixar assim, olha. Aqui. Tá vendo aqui? Assim, ó. Tá? Aí... Coloca pra cá. Pronto. Fazer... Esse aqui eu já fiz. Agora, vamos fazer do outro lado. Esse lado aqui foi aquele que eu já fiz. Olha. Vem pra cá. Deixa bem rente aqui. Bem rente. A parte da caixinha. Faz isso. E volta pra cá. Ficou assim, ó. Ficou assim. Agora, nós vamos... Aqui embaixo, na primeira costura que nós fizemos no fundo, Ficou esse um centímetro. Então, vamos costurar também aqui a partir dessa parte. Que mede também um centímetro. Dessa lateral pra cá. Aí, passaram uma costura em toda a volta. Agora vai, né? Agora vai, né? Agora, acho que agora deu pra entender direitinho. Aí, eu vou passar essa costura já e a gente já volta pra dar continuidade. Então, deixei... Então, deixei... Eu tô costurando com dois... Duas cores, né? De linha. Eu deixei aqui a laranja pra vocês visualizarem melhor. Observe da onde eu comecei e fui até o final, tá? Olha, ficou assim aqui. Tá? Agora, isso foi feito dos dois lados. Observe como é que fica aqui, olha. Fica assim. Parte da caixinha vem pra baixo, né? Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Agora, vamos fazer isso. Vamos pegar aqui a lateral. E vamos passar uma costura a partir dessa aqui, que nós começamos, tá? Dessa abertura pra cá. Que vai dar um pezinho de máquina, olha. Tá? Aí, vira o outro lado. Faz a mesma coisa, olha. Vira bem e faz. Aqui, você vem desse lado e termina aqui. Exatamente aqui, olha. Onde tá essa linha laranja. É simples, tá, gente? Eu tô explicando bem, que é pra vocês entenderem, né? Então, assim. Costurar. Vou fazer isso dos dois lados. Feito isso, tá? Pronto. Acabei de fazer, né? Costurei essa, costurei aqui também. Ok. Aí, já vou pegar essa parte aqui. Que é a principal, né? Pronto. Deixa eu falar pra vocês o que que eu estou usando. que eu estruturei essa aqui. Deixa eu só arrumar. Eu tô usando o nylon dublado. Rose, minha amiga. Rose Diniz. Você que pediu pra me fazer uma peça, né? Usando o nylon dublado. Então, tá aqui a peça, tá? Eu quiltei já. Olha. Isso aqui eu fiz com outra cor, porque a parte de baixo é outra cor, tá? Ficou assim. Então, gente. Isso aqui é a parte principal. Eu já encontrei o meio. Tá? Encontrei o meio da peça que vai ficar atrás. Da parte de trás da bolsa, tá? E eu vou fazer isso. Vou logo medir aqui. Eu vou deixar 14 centímetros livre aqui. Tá? Então, observe. Aqui eu tô marcando 7 pra um lado e 7 pra outro. Aqui 7. E aqui 7. vai ficar 14 centímetros aqui livre. E nós vamos encontrei o meio da aba. Vou colocar o direito dela, que é a parte onde tem a entretela com o direito do tecido da parte de trás da bolsa. Vou colocar aqui. Pronto. Aí já vou posicionar as alças. Tô colocando direito com direito. Eu vou posicionar a partir dessa marcação pra cá. Onde eu marquei os 7 pra um lado e 7 pra outro. Então, dessa marcação pra cá é que eu vou posicionar a alça. Observe a posição, tá? Tá direito com direito. Gente, eu sou péssima pra usar alfinete. Pronto. Agora eu vou pra parte da frente. Dá um pique aqui, que é o meio. certo? E vamos agora medir também. 7 pro lado e 7 pra outro, né? Pronto. 7 e 7. Aqui vai dar 14, né? Observe. 14 centímetros. E vamos posicionar a alça a partir da marcação pra lá. Vou passar uma costura pra prender todo isso aqui. Depois que tiver preso isso aí, eu vou passar uma costura nessa lateral nessa outra lateral e aqui embaixo. Ok? Então, já costurei essa parte aqui, né? Do fogo. Olha, tá até com a linha laranja, olha, costurei daqui pra esse lado e o outro lado também, olha. Daqui pra cá. Tá? Tem que costurar as partes separadas dos dois lados, tá? e já dobrei aqui um centímetro e meio pra dentro. Abri as laterais a costura e virei um centímetro e meio e já passei a ferro. Ok? Esse lado aqui que é a parte principal também. Olha, passei aqui as costuras nas laterais, aqui embaixo também, já virei aqui um centímetro e meio aqui nessa parte de cima. Agora, eu vou fechar a caixinha. Abro as costuras e coloco costurinha com costurinha. Assim, ó. e vou passar uma costura dos dois lados. Então, vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso e pezinho de máquina. Já costurei, né, os pezinhos aqui, como é, a caixinha de leite com o pezinho de máquina e vou fazer isso aqui. E aí pronto. Agora, eu vou colocar essa parte aqui dentro. vou passar isso tudo aqui pra dentro. Não, não vai pra dentro, vai ficar assim, ó. Por causa da costura, né, que vai ser por cima. Vai ficar assim. Assim. Aí, vamos colocar isso aqui. Deixa eu ver aqui. pra cá, olha. E vamos fazer isso. Peguei as laterais, costurinha com costurinha, rente. E vamos passar uma costurinha rente. Observem como é que fica. Olha, a alça vai ficar assim, ó. Assim. Tá? As duas partes fica assim, a alça fica no meio. E vamos passar uma costurinha rente em toda a volta. vamos lá. Gente, compartilhe meus vídeos, tá? Pra ajudar o canal. Deixe seus comentários. Me fale se estão gostando das peças. Compartilhe com seus amigos. É tanta gente que precisa, né, de um passo a passo desse, de fazer os moldes. Tá? Não esquecendo que nós temos o grupo Lulamper Moldes. Só participa desse grupo os inscritos no meu canal. Então, você que está me assistindo, se inscreva no meu canal, tem tanta coisa bacana. Pegue essa informação, logo aqui abaixo do vídeo, clique em mostrar mais. Você vai encontrar lá o link da Lulamper Moldes. Clica nesse link, pede participação que eu aprovo com muito prazer. Mas não se esqueça, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. vocês serão avisados. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu já costurei toda essa parte de cima ficou assim, ó. Observe como o acabamento fica ótimo. Tá? Tá aqui o bolso. Um bolso bem grande, gente, tá? E já coloquei o botão. Olha, esse botão, eu contei daqui, daqui, esse lateral pra cá, um centímetro e meio, marquei e coloquei o botão. Daqui pra cá, quatro centímetros e meio, marquei e coloquei o botão. Quem não tiver os botões, né, coloca o velcro. Ok? Então, deixa eu falar pra vocês agora as medidas. Deixa eu mostrar mais uma vez dentro como ficou maravilhosa. olha, gente, olha que bolsa linda, né, esse zíper aí com essa, essa bolsa dentro, essa bolsinha aqui, ajuda bastante, né, pra colocar dinheiro, a carteira, ok? Então, deixa eu falar pra vocês as medidas. Aqui, ficou vinte e três centímetros, aqui, doze centímetros, a altura, vinte e cinco centímetros. Ok? Então, mais uma peça pronta. Obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tá? Tchau. 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 Tchau.